Fazendo então o nosso recap de hoje, três gráficos, lembrando que é nesse novo modelo, talvez demore um pouquinho mais, mas se estiver lento, depois vocês aceleram qualquer coisa que a gente estiver assistindo gravado. Aqui, primeira venda do dia, falha do rompimento da máxima do dia de ontem, uma barra gigante que deu continuidade ruim para se comprar, então armadilhou compradores no que seria uma barra de compra ruim, então o primeiro motivo de vender foi aqui no mini índice, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, armadilha de segunda perna também, primeira perna, segunda perna, então tinha esses motivos aqui, deixa eu até pôr armadilha de segunda perna também aqui, armadilha de segunda perna de alta. ontem né, não mostrado, nesse gráfico, mas já mostrei para vocês ali. Beleza, dois motivos suficientes aí para fazer essa venda que deu muito bem, apesar que demorou um pouquinho, não foi tão rápida, mas no meio do caminho não deu compra, isso é certo, aqui era uma compra ruim, compra ruim, só foi dando venda, né, ou ficar vendido. E era para testar, ó, aqui eu acho que poderia continuar vendendo ou vendido, e aqui poderia também continuar vendendo ou vendido, qual era a abertura do dia, que era muito importante. Chegou aqui embaixo, deu compra legal? Aqui não, 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 deu venda? Ó, barras de sinais tudo ruim, tá? Eu não vou nem pôr entrada nessas barras. Não, não, talvez aqui tenha uma venda, uma boa barra, small bar na lateralidade estreita, venda, aqui eu acho que é uma venda legal, ó, tá? Na lateralidade estávamos vendendo baixo. Aí a entrada, lembrando que onde está a seta seria a entrada. Venda aqui. Aqui deu uma compra, eu abalizei, tá certo? Balizei, né? Eu balizei essa compra, embora eu não fiz, eu não estava operando mais mini índice, mas quem quis entrar, deu uma compra relevante, estava baixo, deu essa venda, eu não torci para ela, eu falei, ó, pode ser uma venda, tem setup, mas está baixo, aí por isso está baixo. E não tinha pressão vendedora, não tinha uma tendência de baixa para falar que isso aqui ia para baixo. Então, nem vou pôr venda aqui não, tanto que eu estava certo e tal na minha leitura, era só compra mesmo, tanto que aí justificava comprar aqui também, ó. Aí beleza, depois disso, ficou mais fácil, né? Tendo lá em cima para chegar, eu falei, agora vai, agora vai. Aqui, ó, acionou? Não, não acionou não. Eu acho que aqui seria uma outra boa compra. Não, aí acionou, foi essa aqui, ó. Aqui deu uma compra legal. Por quê? Se você puxar uma linha aqui, você tem uma bandeira. Então, aqui acabou sendo um rompimento, correção para voltar a subir ali. Comprimento e correção para voltar a subir ali. Você tem um triângulozinho aí também, não tem não, né? Aqui, né? Passando aqui, tem uma bandeirinha. Não, não, não. Aonde você marcou para comprar ali, ó? Aqui, né? Tem sim. E o que nós vamos estudar já, já, se aplicou aqui, ó. Eu não marquei isso aí como triângulo, não. Eu peguei esse topo e vim cá nessa barra que você, nesse segundo doji ali, ó, quando ele rompeu, aí por isso que eu marquei que ali seria uma boa compra, entendeu? Aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Entendeu? Ah, entendi. E aqui, ó, eu marquei como uma bandeirinha, ó. Aí eu comprei esse aqui. Certo. Tá certo também. Você já chegou a estudar isso aqui? Eu tô estudando. Esse aqui, ó. Esse aqui. Você já viu alguma vez? Qual tempo você tá na sala? Vi, 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 vi. Não, eu tenho nem um mês que eu tô na sala, não. Mas você chegou a ver esse estudo? Vamos ver se não repetiu lá? Olha aqui que interessante. Como é que eu tiro essas linhas que eu escrevi aí? Não tem, tem apagar aí, tem uma lixeirinha. Eu consigo aqui, deixa eu ver. Pronto, consegui. Beleza. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Tinha uma lateralidade aqui embaixo. Já que eu vou estudar isso aqui com mais profundidade, que vai ser lá no último gráfico. Mas, ó, tinha uma lateralidade, atravessou tudo com uma perna só. Aí fez outra lateralidade por cima. A probabilidade era subir. Então, foi top aqui também, hein? Quem observou isso? Eu fiquei na dúvida disso. Acho que alguém mostrou mais cedo no... Na sala? Esse gráficozinho? Mas eu fiquei na dúvida, eu não entrei. Então, mas você vê, funcionou muito bem, hein? Não é verdade? Entendi. Depois que vai, tudo é mais fácil. Tudo com uma lateralidade, né? Aqui, ó, vamos até... Depois a gente volta lá. Vamos estudar esse aqui. Esse pedacinho que foi aqui em cima, ó. Rompeu. Aí o Roberto até falou, ah, vendi e tal. Eu também tinha vendido aqui, ficou meio enrolado. Eu saí pra almoçar. Eu ia sair pra almoçar, acabei não segurando a venda. Mas, ó, deu mais uma puxada pra baixo. E olha que interessante. Pra mim, a venda mais legal seria aqui em cima, ó. Aqui. Era uma small bar, né? Até cogitamos na hora. Até falei, ó, gente, é uma venda. É uma small bar aí no topo. Então, ó, acho que qualquer uma dessas barras aqui poderia ser vendidas. Porque pelo menos estava alto dentro dessa lateralidade. E eu fiz questão de destacar aqui, ó. Dava pra vender essa aqui, ó. Eu acho que dava. Já vi muito o Brooks colocar esse tipo de entrada aqui, ó. Como é lateralidade estreita, e detalhe, ela armadilhou pra cima. H. H. H1, H2, ó. Você tem uma H2 aqui. Armadilhou uma H2 pra cima, duas pernas pra baixo. Querendo ou não, você tem uma H2 acionada. H2 ruim, né? Aí, quando rompe pra baixo, falha de H2 no topo. falha de H2 no topo. E ainda vou pôr aqui, ó, H2 ruim, né? Que não era pra ser comprada, não. H2 ruim no topo. H2 ruim no topo. Porque mesmo sendo ruim, tem gente que comprava, né? Compra, né? Eu comprava. Mesmo H2 ruim nessas bandeiras, eu comprava. hoje em dia, eu não compro mais, lógico, óbvio. Eu fico na espreita de falhar. Perder dinheiro tem certo aspecto, é bom. Você para de fazer bobagem, mas desde que pare, né? De fazer a bobagem. Hoje eu uso isso a meu favor nesse tipo de operação. Eu não compro, espero falhar. O certo é ficar por cima, né? Deixou até um gap aberto aí, viu? Tenha. Ficou um gap aqui, ó. É, gap é, para não ficar escrevendo gap, tudo que é relacionado, tudo que é linha preta é gap. Porque aí eu vou pôr os vários gaps aqui, que são importantes, ó, para serem observados. Beleza. Então, o que eu queria discutir aqui, aí eu vou voltar lá para terminar aquele gráfico, mas aí nós já antecipamos esse estudo. Alguma das melhores reversões ocorre quando a primeira perna de alta se estende além da bandeira final. No caso aqui, de baixa, tá? Alguma das melhores reversões é quando a primeira perna de baixa da reversão se estende além da bandeira final. Acho que eu vou até converter isso aqui. Eu vou até converter. Joga isso aqui para cá. Vamos dar para a primeira perna da reversão de baixa. A primeira perna de baixa da reversão se estende além da bandeira final, como acima. Geralmente, há uma bandeira lateral, aqui, ó, abaixo da antiga bandeira final de alta, tá? Aqui há uma bandeira final de alta. E, em seguida, uma nova tendência de baixa continua. Olha, ó, tendência de baixa continua. Às vezes, há uma breve correção na velha bandeira, na bandeira de baixa, né? Até vai ter uma... Aqui tem a bandeira, a velha bandeira de baixa. Vai ter alguma correção. Ou se for essa aqui também, né? Essa bandeira de baixa, vai ter alguma correção até nela, até ela. E outras vezes, não. Há sequer uma pausa na nova perna de baixa. Pois ela se eleva... É bandeira de alta, né? Pois ela cai... Oi? Na linha anterior, é bandeira de alta, né? Velha bandeira de alta, né? Bandeira de alta, isso. Na velha bandeira de alta, e outras vezes, não há sequer uma pausa na nova perna de baixa. Pois ela cai mais baixo em um forte impulso feito de uma série de barras de tendência de baixa. Quando você vê esse tipo de reversão, é importante operar swing de parte ou de toda a sua posição. Porque é uma boa chance de que você possa receber lucros inesperados. Olha, interessante. Quem segurou para swing, recebeu lucros inesperados. E detalhe, não deu compra aqui. Eu mesmo entrei mais porque eu acabei saindo com a lateralidade, mas eu não incentivei ninguém a sair. Se fosse para ficar vendido, não deu compra. Quem segurou, pegou toda aquela. Eu vendi, foi essa small bar aí, professor. Perfeito. Pegou o preço melhor ainda. Eu vendi na hora que eu vou. Essa daí. Eu estava nesse preço mais ou menos da small bar. Faltou a paciência mesmo de segurar, mas eu tinha feito já um bom valor hoje. Peguei essa subida inteira, cara. Adicionei no caminho. Vou falar para você. Hoje, me esbaldei também no mini dólar, no Bitfut. Só menino. Isso foi porcaria. Não pagou muita coisa, não. professor. Oi? se o senhor não considera uma reversão minoritária até então no gráfico, considerando como máxima mais baixa? A 17? Isso. Não, porque tem que ter uma quantidade de barras. Tem que ter pelo menos umas 10. Para falar em reversão majoritária... Não, minoritária. Tá, minoritária sim. Perfeito. De topo duplo, de máxima mais baixa. A 17... É que hoje estamos vendo, né? Eu falei venda na 17. Eu saí na 17 de todas as compras, mas eu não vendi para ficar vendido. Mas funcionou. Quem vendeu para ficar vendido? Eu queria só tratar com vocês isso aqui. Eu vou voltar lá, depois a gente volta nesse aqui, para a gente não ficar gráfico para trás. É que aí, aconteceu a mesma coisa aqui. você tem uma lateralidade aqui embaixo, se estendeu acima. Já que eu não vou pôr muita coisa, o que estava escrito anteriormente aqui está melhor para... Eu vou pôr lá. Quer ver? Melhores reversões. Deixa eu pegar a escrita original, que eu não alterei ainda. Aqui. Aí vai se encaixar lá, gente. Esse aqui, aí eu colo, não preciso deixar exemplo. Apesar que, se eu pôr esse exemplo lá, fica melhor, né? Porque aí está igual. Vamos ver se couber aqui. Que aí serve para os dois gráficos, o que é exemplo e o que aconteceu. aí, beleza. Perfeito. Custou nada, é só isso mesmo que vai falar sobre esse contexto. Só vou pôr um azulzinho aqui. Apesar que eu não vou pôr no grande ali, não. Então, as duas situações foram essas. Essa perna, aqui lateralizou, aqui lateralizou de novo e retomou a alta. nessa retomada de alta, ficou simples, né? Aqui era uma entrada. Acho que aqui que não. Vou tirar essa. O bom é entrar em barra de alta, pelo menos, com um corpinho de alta. Aí justifica. A outra tinha uma sombra. Aqui eu acho que servia também como entrada. aqui era uma barrinha também de entrada. Aqui gerava uma venda. Vamos ser sinceros. Aqui tinha topo, topo do dia, máxima do dia. Foi, Cláudia. Aqui poderia ser bandeira final. Gostou? Aqui poderia ser bandeira final. Bandeira final. O que vocês acham? Aqui poderia ser uma venda, né? Acionou uma venda razoável aqui. Eu acho que seria uma venda razoável, quase da máxima do dia. Seria uma L1 também, né? Não, tudo bem. É uma L1. O problema é o seguinte. Aqui já lateralizou bastante. Cada correção tende a ser mais profunda. Tanto que quem vendeu aqui conseguiu um scalp, pelo menos. Ele conseguiu duas pernas. Eu vendi essa segunda aqui, só que como... Exatamente o que você acabou de falar, né? Eu tinha visto isso aqui. Você acabou de falar da lateralidade. E aí eu peguei e falei, não, eu acho que vale a pena. Ó, mais ou menos assim. Entendeu? Achei que ia poder uma correção pra cá. Isso, então. Por ser máxima do dia, né? Só que como essa aqui falhou, aí cai fora. Falha da máxima do dia. Então, que aí é uma coisa que eu sempre falo que por mais alto que esteja. Gente, dê prioridade à média móvel. Isso aí já é manjado até pelos outros traders. falha de rompimento da máxima do dia. Seria aqui. Só o santinho. Vou só pôr isso aqui. que aí é onde seria o motivo. Aqui, querendo ou não, você tem micro topo duplo. Eu acho que não tem motivo pra não ter vendido. não ter vendido aí topo duplo e micro topo duplo. Aqui nós tivemos as duas situações, né? Nesse pedacinho aqui. Eu só tivesse posicionado, venderia. Só que, oi, o que você falou? Por último, Tiago? É, que aqui era uma lateralidade. Poderia ser arma direcionada perna. É. É, não, aqui era vendível. Acho que é indiscutível. Só que, ficou gap aqui e acabou sendo só um pullback de pré-rompimento e correção pra voltar a subir. Eu vou pôr aqui de cor preta. Querendo ou não, ficou gap aberto aí. Ah, eu tenho um fundo duplo na média móvel. A gente sempre discute. Bandeira de alta em forma de fundo duplo de mínima mais alta. Não tem uma bandeirinha aí também, não, Leandro? De pra cima tem. Eu falo aqui, ó. Tem. Poderia comprar ou essa ou outra. Já que eu chego nela. as duas eram compráveis. O que eu quero? Por verde. Ó, aqui. Então, ó, poderia comprar aqui porque tá na média móvel. querendo ou não. Ó, tem um triângulo aqui também, ó. Se vocês olharem, tem uma sombra dois, três. Quando você tem um padrão de três puxada, um fundo triplo aqui, ele chama de triângulo também, mesmo que não tenha o formato de triângulo. Então, de qualquer forma, justificava comprar aqui. Aqui não foi acionado, né? Aí aqui você tem um rompimento e correção, ó. Porque, vamos lá, se eu desenhar o triângulo, não sei se vai bagunçar ou vai facilitar. Ó, aqui você tem um triângulo também. É um triângulo descendente, né? Que se chama. Deixa eu tirar essa linha de gap. A gente, gap é tão primordial, eu não tô pôndo muito, mas o mundo sabe que é fundamental, né? Ó, não deixa de ser triângulo isso aqui. Tá? Então, tem justificativa pra comprar aqui ou no rompimento e correção. Rompimento e correção que foi aqui. Tem duas pernas também aí, correção até a média móvel, né? Sim. É aqui, ó. Bandeira de alta e forma de fundo duplo na média móvel. Tá? Ó, ou triângulo na média móvel. O triângulo é porque tinha três puxadas horizontais na média móvel. E aqui, pompimento e correção. O mercado continuou subindo. aqui ainda acionou, né? Beleza. Não fosse a melhor compra do mundo comprar aqui em cima, mas espaço tem. aqui também tem aquele padrão que eu sempre tava mencionando uns tempos atrás, que é quando fica aquela lateralidade na abertura, a gente pode chamar isso aqui de lateralidade na abertura e que rompeu depois. vai ter que ficar sem isso aqui, senão vai ficar feio. Leandro, te dou uma dúvida. Cadê? Deixa eu ver se consigo marcar. Eu tô no celular? Essa aqui pode ser uma barra de desistência? Não deu. Quase aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui? Não, essa aí. Barra de desistência da onde? Dessa compra que você fala? Dessa venda maior. Dessa barra de venda maior. Essa. Ah, não, mas a barra de desistência é mais em situação de boa é a entrada. Entrada razoável. Por exemplo, estou no modo compra e fechamento. Quem comprou aqui em cima tá armadilhado. Aqui virou uma barra de desistência dele, ó. De quem comprou aqui ele desistiu aqui. Ou outra situação é quando tá subindo o cara vende aqui, ó. Aí sobe. Na hora que volta ele não consegue sair a armadilha. Barra de desistência seria isso. Aqui tem uma barra de desistência, ó. Aqui deu uma barra muito forte. Tem gente que comprou o fechamento. Tem gente que comprou aqui em cima. Veio a decepção. Voltou a subir. Veja que ele não conseguiu sair, ó. Quem comprou o fechamento não conseguiu sair. Aí ele estopa aqui abaixo, ó. Ah, sim. Entendi. Então, ou seja, tem que gerar uma boa operação. Aqui não é, né? Uma boa operação. Não entendo como boa operação, não. porque esse topinho aí esse topinho aí foi o 75% de toda essa essa queda. Certo. Bom, tudo bem. Se não fosse essa barra no meio aqui que enfraqueceu a queda fosse uma única, talvez, eu acho que ou uma interna interna e aqui eu acho que seria interessante até pra vender. Apostando que ia falhar aqui, tava perto da máxima. mas do jeito que ela foi aqui foi tipo uma reversão de três barras ruins. Ruim. Não sei. Eu não entendo como boa venda, não. Também tá na cara da média móvel, né? Tá na cara da média... É, tudo bem que tá em lateralidade, né? Mas a média já tava meio embicada pra cima. Aí... Oi? Porque o cara vendeu pra fazer o topinho e aqui foi a barra do topinho. É, que ele pode ter desistido. que eu acho que aqui deu um topo duplo. Muita gente vendeu aqui. Tanto que, ó, aqui... Deixa eu pôr aqui uma venda. Eu acho que aqui era uma venda relevante, hein? Deixa eu ver se eu tô falando bobagem. Bem aqui, ó. Por causa dessa interna interna. E já tinha um platô aqui. É que tava na cara da média móvel. Mas eu acho que aqui dava uma venda que chegou a armadilhar. L2. Não, a L2 já tinha sido acionada aqui. Tava no meio de uma lateralidade também, não tava? Oi? No meio de uma lateralidade também, não é? É, então. Aí, um exemplo. Eu não faria, não, essa venda por causa da predominância da média móvel aqui, ó. Mas, querendo ou não, eu tenho uma L2. Deixa eu pôr ela aqui, ó. Eu acho que num tempo gráfico menor essa falha vai ser mais bem visível, né, Leandro? Não, então, mas, ó. Isso aqui, ó, tá no livro barra, barra. Eu sempre mostro esse contexto. Quando você tem uma lateralidade predominantemente de um lado e aciona uma L ruim, ele ainda fala lá uma L que não é pra ser vendida, uma L2, no caso lá é H2 quando ele explica. Ela falha, põe uma ordem imediatamente acima da barra anterior, que seria aqui. Seria essa entrada que eu coloquei. eu sempre mostro isso aí. Um gráfico menor fica bem visível isso. Então, aí você pega essa média móvel, tá conduzindo o preço, aqui não era pra se vender. A barra de sinal foi ruim, tudo cheio de sombra, é melhor não operar. Aí, com uma armadilha ou vendedor, você parte pra compra. É o único momento que ele fala que é pra você operar arão farfado. Ô, Leandro, só tem uma dúvida aqui. eu poderia vender lá no finalzinho do índice, lá quando tocou na média móvel como falha de H2? Espera só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Onde que você está falando? Aqui, ó. No finalzinho aqui, aqui, eu poderia vender aqui. falha de H2, que ela não veio aqui, ó. Ah, cara, eu não ia sentir muita segurança nela, nela em si, acho que não, sabe? Porque não tem uma sequência de barras aqui, ó. Mas ele falou disso aqui, uma, duas, tá vendo? Aham. Aí eu estava esperando a continuidade. Não veio, eu acabei vendendo isso aqui pra pegar até aqui. Não, você não está errado não, sabe por quê? Isso aqui deu um gap de 20 barras, de novo, na média móvel. muita gente compra, embora não foi acionado. Eu já cheguei a comprar essa barra aqui e estopei logo abaixo. Eu deveria reverter, no caso. Depois, eu estudando, eu devia ter revertido. Então, se eu for usar o mesmo princípio, é a mesma coisa. Acionando ou não, aqui foi compra. Armadilhou um monte de comprador, você pode estopar abaixo. É, mas... Tipo assim, eu só iria comprar se tivesse me dado mais uma barra de alta, entendeu? Aham. Isso aí foi o que o César, a gente está discutindo agora há pouco aí no chat. Professor, por que você colocou como compra essa primeira barra preta aí do topo? Essa? Sim. Não, não. Ela não é compra, não. Aqui que é compra. Ah, tá. Porque ficou a setinha embaixo dela? É, porque é a barra de entrada. Ela foi acionada, compra. Ah, tá. Ela foi a entrada, só que a armadilhou, né? Sim. Então, tipo aqui, você tinha que sair aqui abaixo. Leandro, eu acho que aí tinha uma... uma resistência antiga nesse ponto aí. Não lembro se era um gap ou se era algum topo anterior. Não, tudo bem. Mas olhando só para esse gráfico, né? Sem saber dessa resistência, vamos supor. Eu, por exemplo, não compraria, não. Sabe por quê? Necessariamente essa barrinha? Porque as barras estão diminuindo. Olha o tamanho dos corpos. A alta também, né? É, e por estar muito alta, é a terceira puxada. É mais para comprar protocolo, igual ele faz. Ele põe as compras em todas e depois reverte. Caso você tenha comprado a última, tem que ter a reversão aqui. É que teve uma cunhazinha aí em cima, né? Essas barras brancas aí. Fez uma cunhinha. Tem. Tem a micro cunha aí. Sim. Eu enxerguei um canal também aí, né? O terceiro toque de uma linha, de um canalzinho. Aqui, gente, eu vou encerrar esse assunto aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o arame farpado. Leia com atenção que a informação mais importante desse livro ajuda a evitar um dos maiores pontos de perda no trading. Arame farpado, tá? Aí, aqui, ó. Olha esse trecho aqui. Veja que tem uma lateralidade aqui abaixo. Olha lá. Entradas e arame farpado são melhores na direção da média móvel e após uma falha de rompimento na média móvel em contratendência. Ou seja, é uma falha de rompimento contra a tendência. Que, no caso, seria essa compra de H2. Aí, ele explicando aqui, ó. O mercado rompeu o topo em uma H2. Aqui, ó. L1, H1, L2, H2. Certo? Rompeu um topo aqui e imediatamente reverteu para o fundo em uma falha de H2. Onde você venderia um tique abaixo da mínima da barra anterior. Ó, agora mesma coisa aqui. Aqui está contra a tendência, né? Que já está fazendo máximos e mínimas mais alta. Aqui, deu o arame farpado. Deu o rompimento abaixo aqui numa base ruim, barra ruim. Você não venderia. Compre um tique acima dessa barra que vai falhar, dessa L2. Certo? Qual é a figura que você mostrou ali por gentileza que eu vou abrir aqui nesse ponto? 1.6. Do barra barra? É o barra barra. E aí, irmão? Valeu, obrigado aí. Nada. Então, aqui, ó. Bom, beleza. Aí eu já mostrei essa teoria. Eu sempre mostro isso porque é interessante. Então, justifica comprar logo acima. Gente, beleza? Nesse gráfico? Relativamente. Não foi tão fácil, não, porque aqui foi um saco, né? Demorou um tempão. Mas pagou. Pelo menos nenhuma armadilha surpresa negativa. Eu nem medi ele, professor. Ele deu projeção? Acho que deu a projeção daquela. Deve ter dado alguma projeção. Essa barra aqui seria primordial. Faltou pouco? Pouco. Faltou pouco. Eu acho que ela teria a característica dominante do dia. Ou essa lateralidade aqui, né? Seria outra coisa que você deveria buscar seria essa que foi. Ou aqui, ó. Esse rompimento também ele é fundamental. É capaz que deve ter dado ele, ó. Perfeito, ó. Esse movimento, ó. No rompimento, mede-se o rompimento. É assim que mandou o homem, né? Aí, ó. Aqui mesmo. Vai lá. Perfeitinho, né? Tanto que deu gap de projeção aqui, ó. Isso aí pode ser um impulso canal, Leandro? Pode ser também. Impulso e canal. Perfeito. Aqui também, ó. É gap de projeção. GP. Vou pôr na cor preta. Não vou pôr a projeção não porque vai até estragar nosso gráfico, né? Mas, ó. Aqui desse ponto é uma projeção. A tarde foi mais fácil de operar do que de manhã, né? Foi. Odessa, esse aqui tá igual aqueles dias que, ó, fez o triângulo cedo, a tarde rompeu. Sim, eu... Teve um... Pra trás a gente pegou uns bons desse, né, professor? Foi. Deixa eu mostrar pro pessoal como é que foi mesmo, né? É... Lateralidade na abertura que chamava isso. Que se chama isso? Lateralidade na abertura. LR na abertura. Aí, ó. É tipo isso aqui, ó. Às vezes faz triângulo. Lateralidade na abertura e depois entra em tendência. Ó. Cadê a forma de triângulo? Vai ter igualzinho aquilo ali. Aí, ó. Tipo isso aqui, ó. Olha lá. Esse é um triângulo, ó. Igualzinho hoje. Aí, projeta-se isso aqui pra cima. Hoje faltou pouco. Projetando tudo, mas o rompimento deu certo. O mercado não foge disso, gente. É essa receitinha de bolo todo dia. Ó. Próximo agora. Foi um dia de lateralidade no Bitfoot. Então, eu coloquei aqui. É um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado. Vocês usem pra ler, pra estudar, ó. Dia de lateralidade. Traders experientes entrarão com ordem limitada apostando em falha de rompimento. Certo? Então, onde romper, eles vão apostar contra. E fazendo scalping. Eles vendem o fechamento de cada grande barra de alta. Certo? Aqui tá o exemplo. E tá nas cores, ó. Ó. O que é roxo? Qualquer barra grande, ele vende, ó. Barra grande, barra grande. Aposta-se contra. Venda reversão de baixa. A entrada por ordem stop que não mostrou. Aí eu vou trabalhar só com ordem stop aqui, em cima. Ó. Grande barra de tendência de alta fechando acima da lateralidade. Também é pra ser vendido. 50% de armadilha de alta. Venda o fechamento. Também, ó. Na cor aqui, venda fechamento. E venda reversão de baixa. Aí sim. Venda reversão de baixa é o que nós vamos tratar aqui. Bom, vamos começar pelo começo do dia. Aqui deu essa compra. Ainda continuava a compra. Compra. Aqui também assinou a compra. Beleza. Lembrando que dá pra comprar por ordem limitada abaixo de barra. Aqui. Fechou com muita sombra. Eu não compraria, não. Então eu não vou pro compra. Essa H1. Eu já tava posicionado. Eu acabei confiando que poderia continuar subindo. Mas teve muita sombra nessa H1. Ah, mas era compra, sim. Não tem como discutir isso. Era compra. Mesa de tambor alto. Era rompimento. Não tem como discutir. Acho que era viável. Agora, aí que... Aí sim. Falha de bandeira final. Isso. Aí eles vão partir pros motivos da venda. Tinha um topo e forma de cunha. Essa cunha não é mais forte. A mais forte é que tem três puxadas dentro da mesma perna. Mas... É cunha. Não deixa de ser cunha. Então... Topo e forma de cunha. e micro topo duplo. É o mínimo que você tem que querer. Pra vender. Leandro, também deu o alvo, acho que, pra cima. Isso aqui? Projetado pra cima? Isso. Então, ó. Micro topo duplo. Alvo de MP. Beleza. Só tem motivo aqui em cima, né? Aqui deu essa barra gigante. Aqui não foi... Foi acionado? Não. Não foi acionada a venda. Eu mesmo acabei... Não, eu saí aqui. Eu saí um pouquinho por aqui, ó. A Norte começou a zanzar. Eu acabei saindo da minha compra. Aí deu essa barra gigantesca. Eu não vendi. Eu não tava vendido. Aqui tem ombro, cabeça a ombro, gente. Só que barra de sinal ruim eu nem tô colocando, tá? Aí, lá embaixo, deu compra. Aí foi espetacular. Quem entrou comigo ali também se esbaldou, né? Foi aqui, ó. Interna, interna. Interna, interna. E falha de rompimento, né? Da mínima do dia. Tanto que já tinha um potencial triângulo expandindo. Tinha a máxima mais alta, a mínima mais baixa. E eu tinha um triângulo expandindo aí também. Beleza. Deu essa compra. Aqui chegou a acionar? Não, né? Essa barrona, não. Aqui dava uma compra? Estando alto? Dava, né? Acionou uma compra. Ainda mais que tinha triângulo expandindo. Era a primeira correção. Ainda dava. Aí, aqui. Essa barra, será que era boa pra vender? Era excesso da máxima. Fechou. Pelo menos era de baixa. Eu acho que pelo menos servia pra vender. É lógico que mais seguro seria essa daqui, né? Pra vender. A entrada foi aqui, ó. Abaixo. Aqui. Ó, aqui é venda. Acionou venda nessa aqui. O... Acho que o Leandro, né? Até vendeu aí, o Nessa, se eu não me engano. Ó. E aqui dava pra vender de novo, ó. Ele mesmo comentou que também tava vendendo mais. É como se fosse o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Boas barras de sinal. Então, todas essas foram acionadas. Só que aí, ele negou pra acionar, pra vender, né? Pra cair. Dando compra novamente. Aqui, ó. Essa aqui foi boa, hein? Essa comprinha. Aí, você já tinha um fundo em forma de cunha. O fundo em forma de cunha, aninhada. Ou o triângulo expandindo, né? Querendo ou não, outro fundo em forma de cunha. Cunha aninhada. Ah, gente. Essas coisas... Vocês veem, funciona demais, né? É top. Um dia, hoje, não vejo como a pessoa perder dinheiro, se teve paciência, assim, ó. Identificou que é lateralidade e esperou pelos extremos pra apostar contra. Ó. Ó. Grande alta, grande baixa na abertura. Igual lateralidade, confusão. Aposte contra. Simples. Simples. Assim. E fez um fundo arredondado aí também, agora que eu tô vendo, né? O Marcio Noronha já escreveu aquele livro dele. Pois é só isso? Não é podia escrever um livro e escrever. É só isso? É só isso. Tem alguma dificuldade, gente? Esperar pelos extremos? Não tô falando que é fácil, não, mas... Tem hora que vai se topar, mas... Não é só esperar pelos extremos? Por que que o Brooks fala pra esperar duas horas, três horas, pra fazer uma operação? O iniciante? É só isso, é. Então, ó. O trader identificou a lateralidade. Era uma compra aqui e uma venda aqui. Era só fazer isso. Agora, no demais, o pessoal se mata, né? Aqui dentro. Aí começa a achar tudo, qualquer coisa. Mais alguma coisa importante que eu esteja esquecendo? Eu acho que daria uma terceira compra ali. Quarta compra, né? Terceira? Quarta compra. Por causa do fundo arredondado, né? Informa um... Sim, sim. Eu só não vou desenhar ele porque não cabe. Mas tem sim aqui um fundo arredondado ou ombro, cabeça, ombro aqui. Tanto que aqui, né? Voltou a dar compra, ó. Ó. Aqui dava uma venda porque tinha topo duplo aqui, ou topo triplo. Gente, esse aqui tá igualzinho que eu mostrei. Esse aqui, ó. Esse aqui chama o setup do crocodilo. Lembra que eu contei a história do crocodilo lá, que matou uma família? Aí eles sacrificaram o crocodilo por causa de comportamento. Eu usei isso aqui como analogia. Eles têm que matar o animal porque senão ele cria gosto pela carne, né? Eu dei esse exemplo. E aí se caiu uma vez, ó. O vendedor cria gosto pela carne, vem e faz cair de novo. Aí vem aqui e cai de novo, ó. Setup do crocodilo. Chegou nesse ponto é só vender, ó. Ah, porque senão... Tá no meio da lateralidade, tá? Tá no meio, mas não tá passando desse meio. Você tem um topo duplo aí. O cara que comprou a 31 aí, foi armadilhado, ele saiu nessa subidinha depois aí. Ah, sim. Aqui ainda virou barra de desistência. Perfeito. Alguém tinha falado desse mais cedo, ou eu também. Barra de desistência. Que foi daqui, ó. Quem comprou aqui, gente, ó. Ficou armadilhado, saiu no zero a zero. Ou não conseguiu sair. Teria que estopar ali. Aí começa a dar um monte de barras de baixa. Fechou. Vou pôr só as barras de baixa, fechando, né? De baixa. Pronto. Acionadas foram essas. Agora, voltemos pra cá. Eu vou ter que diminuir isso aqui. Não tem como não pôr um... Um ombro, cabeça, ombro ali. Vê, eu só diminuo isso aqui. Vou fazer isso aqui caber. Jogo isso aqui. Aí. Perfeito, garoto. Pronto. Gente, é fundo triplo. A ordem das coisas é essa. É fundo triplo, embora tá levemente mais alto, ó. Pra mim, acionou a compra aqui. Ou aqui. Ou aqui. Ó, eu não vou pôr compra agora não, porque aí lateralizou, virou o arame farpado. O Brooks Force, ele até põe, ó. Talvez, ó, aqui, né? Você tem premissa pra continuar subindo, não tá dando barra de venda. Então, ó, seriam os lugares aí plausíveis. Tanto que tem um lugar pra se sair, né? Pra mim, seria aqui, ó. Pelo menos já serve pra se sair. Questão de comportamento. Ah lá, ó. Tô até olhando ali o gráfico. Ele tá levemente caiu depois daqui, ó. Porque aí aqui você já tem um top forma de cunha. Aí, ó. Aí, você já fica esperto. Aqui, deu venda. Beleza? Nesse gráfico? Alguma dúvida? Então, perfeito. Vamos pro próximo. Esse, nós já fizemos uma prévia, então é mais rápido. Aqui, gente, ó. Reversão de alta após clímax de venda. Nós pegamos isso aqui ontem, antes de ontem. Tá acontecendo isso direto. Então, quando abre esse gap, dá essa barrona. Pra você dizer, não vale a pena vender. Mas se vender... Igual, aqui eu acho que era uma venda, ó. Essa segunda aba, a gente ficava venda. Mas aí, deu compra depois. Essa compra foi espetacular. As acionadas, onde foi? Ali não teve. Aqui foi uma interna. Acho que aqui justificava comprar. Ah. Onde que você adicionou, Leandro? Só pra saber. Aqui, ó. Vou até pôr o motivo dela aí. Corpo completamente acima da média móvel. Aqui, ó. Barras de alta consecutivas, fechando perto de suas máximas e acima da média móvel, com o segundo corpo completamente acima da média móvel. Possível, possível, possível cofre. Isso aqui é federal, cara. Vamos lá. Dessa barra aqui que a gente está se tratando. Aqui, ó. Uma sequência de barra de alta, fechando perto de suas... Aqui, ó. Está descrito. É a receitinha de bolo. Beleza? Aí... Oi? Essa máxima de ontem, se você verificar, principalmente no grave, você vai ver que ela foi uma certa particularidade, né? Ela serviu como suporte, como resistência aí ao longo do dia do grave. E, coincidentemente, se você traçar nessa alta aí o pilonato, você vai ver que a correção de 50% ficou no tique aí dessa máxima de ontem. Então, duplamente, teve aí um magneto aí que virou bipolaridade, né? Os 50% da correção dessa alta e a máxima de ontem. Bate no tique. Qual, Tio? Nós estamos? WDO. É... Essa correção... É. Pega essa alta, você vai ver que 50% bate certinho com a máxima do dia anterior. Onde que você está? A subida. Pega a subida da barra 3. Não, no dia de hoje. Pega a subida aí da... A subida toda é isso. Aí, vê os 50% dela, vai dar certinho na máxima do dia de ontem. Ah, sim. Perfeito. Porque isso aqui, então, se projetou para cima, né? É. Então, essa bipolaridade que teve ali, isso, teve esse duplo magneto aí, né? Da máxima de ontem e também a correção de 50% dessa... Vamos pôr. Isso aqui é importante. Alvo de movimento projetado. Com base na máxima de ontem e a mínima de hoje, né? A mínima e a máxima de ontem. Obrigado. Alvo de movimento projetado com base na máxima de ontem com a mínima de hoje. Lateralidade final de ontem, né? Tinha uma lateralidade final de ontem aí. Ok, gente, ó. Porque aí tinha essa lateralidade máxima, mínima, fazia parte da lateralidade. Por mais que romper um ti um pouco abaixo, fazia parte dessa lateralidade e foi embora para cima. É o famoso trap de venda, armadilha de baixa. Agora, isso aqui, ó. Clímax de venda na abertura. Vamos escrever aquela frase que é importante, né? Clímax de venda na abertura. Reverte 50% das vezes. E quando é falo em reverter, é reverter mesmo. Mudar a direção do mercado. Poderia ter só um scalp aí, vir aqui. Aí não seria nem reversão, né? Se voltasse aqui e voltasse a cair. O dólar e o índice foram iguais, mas invertidos. Aí saíram da média, aí fizeram a barra climática. Aí reverteram. Sim. E legal que nós conseguimos pegar os dois, né? Os dois ativos. Por isso que, ó, vale a pena estudar essa zica aqui. Bom, beleza. Indo então para frente. Vendas aqui, onde que seria um relevante? Aqui deu um fundo em forma de cunha. Como se fosse duas bandeiras finais ou lateralidades em tendência. Deu um fundo em forma de cunha. Justificava comprar ali. Eu acho que também justificava comprar aqui, ó. Não sei se eu estou forçando a amizade, ó. Boa barra, mas aí está na cara da média. Aí deu uma barra de venda ruim e o mercado lateralizou. Leandro, essa venda aí não valeria não? Essa M2S aí? Ela acabou falhando. Aqui, ó. Essa, né? Então, mas valeria... Ah, eu acho que sim, porque tinha tendência de baixa. O que eu estava vendo aí, ó. Essa segunda flechinha sua aí, ó, verde. A segunda do gráfico, ó, a verde. Se você for ver, a abertura dela foi o início do spike aí, né? E foi onde o mercado foi testar. Se você for ver, foi no tique. A mínima dessa queda aí... Aqui, quer ver? Deixa eu ver. Aqui, quer ver? Aqui, vem testar aqui? Você fala? Isso. Ok? Sim. Só que a minha expectativa era que essa venda aqui... Já fosse. Ela fosse. A sacana fez isso aqui, ó. Aí depois ela foi abrir gap aqui, ó. Começou a abrir gap aqui, ó. Ó, eu não vou pôr essa compra que está bem na cara da média e numa lateralidade, ó. Eu acho que não era boa essa compra aqui. Nesse caso, na cara da média, eu não vou pôr essa compra, não. Ela foi uma reversão de três barras, mas em uma lateralidade, ó. Em lateralidade não tem reversão de três barras. Eu vou apagar isso aqui. E era uma lateralidade estreita, né? Depois essa segunda perna, tá aí, teria, ó. Considere aqui, três puxadas, cunha, duas pernas de lado para baixo. Certo. Aqui a compra? Aí, eu acho que sim. Porque aí, ó, eu vou pôr... Você vai ver aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Aí, já começou a fazer... É como era, lateralidade é normal fazer. Você começa a ter padrões para os dois lados, né? Mas são padrões minoritários. Um deles vai partir para o rompimento. Ó, aqui está no mesmo nível, não tem problema. Só que aí, aqui já ficou mais baixo, ó. Eu peguei esse último aí. Então, que aí, agora, ó, a cabeça ciamesa, ciamesa, né? Que tem duas cabeças. Aí, ó. Pegou a ciamesa aí, ó. Existe isso, pô? Não, a gente inventa, se não existe. Tem a cabeça ciamesa aí no mercado. É o segundo ombro, né? Não, seria o segundo ombro se ele fosse na altura do primeiro, né? Mas aqui está na altura da cabeça. Tem uma cabeça dupla aqui. Ué, vixi, essa foi massa. Ó, então, aqui eu acho que já justificava vender, porque tinha topo duplo e a tendência anterior era de queda. Aí, depois, fez máxima mais baixa aí. Eu vou tirar isso aqui, porque vai ficar feio. Esse ombro, cabeça, ombro aqui, acabou. Eu vou tirar aqui, porque ficou feio. Querendo ou não, é topo triplo, né? Está fácil aí para enxergar, topo triplo. Ô, Leandro, só uma pergunta. Nessa venda aqui, como for uma M2S, o stop melhor, onde seria que você acha? Na barra mesmo, porque aí estopou, no caso, né? Ou aqui em cima? Ou, sei lá. Tecnicamente, é em cima, porque aqui não teve rompimento para baixo. Você só muda o seu stop depois de rompimento. Tem duas opções de stops aqui. Ou a própria barra, você seria estopado. Eu acho esse stop aqui muito burro, depois que você tem a lateralidade estreita. Ou uma projeção dela para cima, da própria barra. Essa barra é o nosso parâmetro. Uma projeção dela para cima. Aqui, no caso, está muito perto, né? Então, poderia ser aqui mesmo. O stop amplo. Qualquer um deles é válido. A própria barra, eu acho que é muito burro nesse contexto, porque assim, não está tendo pressão para nenhum dos dois lados. Tanto que a compra aqui foi horrível. A própria compra já deu continuidade ruim. Pareceu que falhou também, né? Agora, vamos lá. Eu, por exemplo, se eu tiver alavancado e eu me lasquei, eu estopo e prefiro vender de novo depois. Um exemplo. Se eu estopasse aqui, eu venderia de novo. Eu faço isso. Mas é bom você deixar o stop um pouquinho mais amplo. Às vezes, de repente, deixar um ponto, dois pontos a mais, porque aí você já não seria estopado aqui. O mercado é maldoso nisso aí, né? Estopa, muitas vezes, chama de violinada, né? É complicado. Você ser estopado por um tico e voltar a cair. E eu vou falar para você aí, é cretino. Se você quiser, às vezes, comprar por um tico e, às vezes, não te pega. Ô, Leandro... Se for para sair, cara... E tem outra coisa. E tem outra coisa. Dessa barrinha, basicamente, branca, que é a 38 até o início depois, dá duas horas. Aquela... Aquela parada que você fala, que ela tem duas horas aí no meio da tarde. Sim. E qual barra que retomou? Vamos ver. Ó, aqui eu tenho duas coisas. Eu vou anotar uma já aqui. Isso aqui é correção de topo duplo. Essa entrada aqui foi a melhor de todas. Eu estou estudando isso aqui esses dias, fazendo revisão. Isso que chama correção de topo duplo. Porque você tem o topo... Depois você tem... Foi uma falha de H2 ainda, né? Aí em cima. H1, H2 aqui, para cair, né? Falha de H2, é isso? É. Tem também. H1, H2 aqui. Professor, eu até... Eu fiz isso aí. Quando chegou ali embaixo, eu imaginei que fosse fazer uma segunda perna, sabe? Aí fez uma I nesse fundo. E eu peguei e saí. Devia ter comprado, sabe? Porque a compra dessa I no fundo foi melhor do que essa descida. Mas eu fiz errado esperar duas pernas aí. Cara, eu acho que o C fez certo é sair por causa da interna interna. Sim. E outra coisa. Não está caindo forte. Está caindo em lateralidades e em tendência. Pode ver que é uma lateralidade, rompe. Outra, rompe. Outra lateralidade, rompe. Então, não tem muito longe para ir, né? Vou até pôr aqui, ó. Lateralidades em tendência de baixa. Lateralidades em tendência de baixa. É um tipo de lateralidade. De tendência, desculpa. É um tipo de tendência. E depois, na subida, ele fechou esse gap aí e fechou o gap da anterior também, ó. E pode ser bandeira final, né? É. Eu fechei na I. Acabou. Mas eu devia ter comprado, né? Mas fui burro, mas... Tá bom. É, tudo é melhor depois que vai do que... Aqui que eu estou falando, ele fechou, né, professor? Sim. É perfeito. Essa compra aí é de teste de vértice. Aqui, ó. No primeiro momento, você podia comprar aqui para testar o vértice. Deixa eu ver. Se não ficar muito feio, eu vou pôr... Pode apagar aí, por favor. Eu vou pôr uma linha, eu vou... Esse triângulo é importante. Meu zoom travou, professor. Tem que apagar aí. Desculpa. Não, não. Sem problema. O zoom acontece de vez em quando. Aí, ó. Eu vou deixar isso aqui porque é importante. Vai bagunçar o gráfico, mas... Vamos ver. Se não ficar muito feio, eu deixo aqui. Aí, ó. Ah, tá bom, hein, bicho. Eu não tinha visto esse triângulo, olha. Tá no outro. Nem eu também não tinha, não. Visto ele. Ele tá meio escondidinho aqui, né? Sim. Nesse ponto. Então, porque aí, ó. Dá mais motivos ainda para você comprar. Compra para teste do vértice, né? Falha de rompimento do triângulo. Compra para teste do vértice do triângulo. 70% de chance. Do teste. Ele fala que 70% das vezes o vértice é testado. E agora, olhando, a gente percebe que essa foi a região mais negociada do dia, né? Sim. Ali é a área de negociação, que ele chama. Tem, então, um indicador que mostra isso. Se você for olhar, deve ser aqui a região do dia. Prior... Como é que chama mesmo? Volume Profile. Você consegue ver o... Que é uma área mais negociada do dia. Lembra quando eu fiz raiz-x preditivas? Falava que é tipo Antonov, onde eles decolam, né? Fluxo, né? Fluxo, eles olham isso. Não precisa ver isso não, né? É perca de... Eu falo o seguinte. Vai lá assistir o curso, senão é perca de tempo. Eu assisti... E para mim finalizar, eu vou pôr uma informação aqui que é interessante. É o seguinte, ó. Aqui nós temos fechamentos em tendência de alta. Eu sempre confundo, não? É fechamentos de alta em tendência. Fechamentos, fechamentos de alta em tendência. Provável rompimento de alta. Nos livros, ele chama de dojis em tendência. Ele chama de dojis em tendência isso aqui, ó. Quando começa a ter essa sequência de barras minúsculas. Porque como é que ele explica isso? No livro Reversões, ele fala que os compradores ainda não têm convicção da reversão. Certo? Porque estamos em tendência de baixa, ó. Máximos e mínimos mais baixos. Como eles não têm convicção ainda, eles querem pressão compradora. Isso aqui significa pressão compradora. Pressão compradora. Deixa eu até pôr na ordem certa. Pessoal, alguma dúvida? As coisas que nós estamos tratando. Lembrando que tem muito mais coisa para ser tratado, né? Mas não dá tempo e não cabe tudo aqui. Alguma dúvida, sem referente? Tudo que nós vimos. Vou usar para complementar. Então, beleza. É nos preparar para amanhã. Hoje eu ainda vou... Eu quero ver se eu termino. Falta 50 slides para me revisar hoje. Tá vendo? Minha vida não é só alegria, não, meu. Tem que estudar pra caramba ainda. Aí eu vou terminar. Vou para o último arquivo. Para eu poder compilar tudo no arquivo só. Aí vai ficar melhor ainda para a gente procurar exemplo quando precisar. Então, beleza, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.